Fala galera, mais um vídeo de dica Mais um vídeo sobre a Galax Essa Galax A320 Vamos lá, a gente chegou no Ryzen 3 600 Vamos ver aqui na parte de CPU Ryzen 5 3600, 6 core Para quem tem dúvidas sobre a compatibilidade Da terceira geração Também está funcionando aqui Uma RX 5500 DDR6 4GB Perfeitamente Logo logo vão ter vídeos aí No canal desse kit aí Espero que vocês tenham gostado da dica Que gostei, compartilhe isso no nosso canal Em breve teremos mais novidade aí Valeu!